e aí pessoal beleza Luciano de novo e bom eu tô aqui nesse vídeo para mostrar essa planilha técnica do Chevrolet 6 cilindros né aí tem dois desenhos aí dois diagramas é uma planilha que vai auxiliar bastante quem quer se aprofundar na preparação do motor e também quando você for levar o motor na retífica se você quiser fazer as medições antes da retífica dar o diagnóstico também ela ajuda que tem bastante dados técnicos aí os três motores 230 250 292 ele tem muita informação em curso o máximo que você pode abrir nos cilindros quantas polegadas cúbicas o motor fica quando você abrir o cilindro por exemplo para 040 de 250 vai para 255 tá vendo tem dados de balanceiros é Headline é quantos rpms com componentes originais você pode atingir no seu motor Chevrolet componente original você vê que com forjado ele já vai para 7400 rpm mil rpms a mais do que o Headline do motor um componente original dá o comprimento das bielas enfim bastante dado técnico aí são a parte de medições bastante dado para quem quer se aprofundar nos seis cilindros tá vendo agora a surpresa é a seguinte como pessoas que tem Opala seis cilindros tem vontade de colocar um chevrolet v8 eu anexei aqui planilhas as mesmas planilhas os mesmos dados é lógico que tem muito mais itens é muito mais motor né só que do small block chevrolet e do big block chevrolet beleza então para quem tiver vontade de colocar um v8 no Opala ou qualquer outro carro que esteja com seis cilindros e queira receber um v8 tá aí também essa planilhinha essas duas abas extras de bônus que é do small block chevrolet e big block chevrolet beleza valeu galera